Fala galera que se liga no Papo de Bola PC, olha, vou falar desse cara novamente aí, Cristiano Ronaldo, cara que tem o maior salário do mundo, já foi apresentado ao Al Nasser e o lance é o seguinte, tem uma cláusula no contrato do Cristiano Ronaldo com o Al Nasser e comando o Al Nasser é só um Bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, tem dinheiro a dar com pau, mas o lance é o seguinte, vamos falar da cláusula, tem uma cláusula no contrato do Cristiano Ronaldo, que caso o Newcastle, que é outro time comandado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, vá à Liga dos Campeões, Newcastle está muito bem na Primeira Liga, terceiro colocado, está ali na zona de classificação para a Liga dos Campeões, caso eles vá à Liga dos Campeões, o Newcastle, o Cristiano Ronaldo vai ser emprestado para a equipe do Newcastle, o contrato do Cristiano Ronaldo com o Al Nasser é de dois anos e meio, ganhando esse caminhão de dinheiro, mas caso o Newcastle vá para a Liga dos Campeões, o Cristiano Ronaldo vai para o empréstimo jogar no Newcastle, os Magpies, já pensou o Cristiano Ronaldo no Newcastle? Você gostaria dele lá jogando o fino da bola? Já que o Newcastle está bem lá com a garotada, né? O Almiron está muito bem no time do Newcastle, Bruno Guimarães também, já pensou se o Cristiano Ronaldo chega lá também e desanda a fazer gols? Mas primeiro a gente, para saber essa história, tem que ver se o Newcastle também consegue se classificar para a Liga dos Campeões. Se classificando, o Cristiano Ronaldo vai se emprestar. Uma das cláusulas do contrato é essa. Outra cláusula que chama muita atenção também é que o Cristiano Ronaldo, durante cinco anos vai ser embaixador da Arábia Saudita que está concorrendo à Copa do Mundo de 2030. Fique ligado, hein? Já pensou o robozão da camisa do Newcastle? Ou o robozão vai ficar no Al Nasser fazendo um monte de gol? Fala pra mim! Participe! Aquele abraço!